Bora ver aqui o que acabou de sair, Rissoca do Crono Ah, Bungo Gun, que é o poder dele Oxi, acabou É isso gente, obrigado por ter assistido aqui Que foi isso? Bugou, é Bugou mano, o YouTube bugou Do nada véi Vamos lá Ei você, você sabia que tem como prever o futuro? É, é isso Ah, eu tô ligado Ah, eu tô ligado A gente sabe o que é isso aí A gente sabe dessa campanha aí em breve no canal Então, acessa o nosso link quando a gente lançar, tá? A gente sabe o que é isso aí É isso aí Não, eu tô rindo porque a música tá ruim. É porque nessa parte aí... Não, é nessa parte aí, quando eles vão pegar os números. Ai, que eu falei aquela besteira lá? Não, que ele fica de pau duraço. Ai, credo! Lembra? Credo! Que o pinto dele brilha. Que horrível! Eu ri por isso, você quer saber por que eu ri? Não é agora? Não é aí? É aí, não é? Claro! Que ele fica assim... Ah, é depois? Ah... Ah, é no torneio! É assim... 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 O ódio do bom e do Willow... Eu deixo você escolher... Porque eu só quero brigar... Pois eu só quero brigar... Uma luta até a morte... Eu mal posso esperar... E nada... Ah agora vai ter a parte Será? Vai Mas veja através do seu plano Esse é o martelo humano Agora eu posso ver Será que essa é a sensação de morrer Eu sei que o name fica mais forte Incluo na estratégia usando minha própria morte A minha bank gun bombeia o meu coração Fazendo que não se torne meu fim naquela explosão E agora então Eu não quero ver alguém Você consegue evitar Eu vou me tornar alguém Você precisa matar Irei conseguir seu ódio Não importa o que eu faça E se for preciso arranco toda a dor Então venha dançar comigo Hashtag Crono Um milhão de inscritos em breve Com esse nível de música aqui Oh a música ficou incrível hein cara Ficou massa Ficou foda Mas uma das coisas aqui O Rissoka Quando ele vai lutar Olha a carinha Vou deixar essa carinha aqui Fiquei olhando pra essa carinha aqui Nossa É Lindo Você diria não pra esse ovo? Não Eu diria não 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 Claro que não Não Tá louco Não Rissoka não O É Ele faz o que? Os dois estão lutando E o outro cara lá Ele tem o poder de pegar Os poderes das outras pessoas Sabe? Aí os dois estão lutando E tal E ele cria uma situação Que era 100% de chance De ele ganhar no Rissoka Ele não foi lá pra ganhar Ele foi lá pra matar né Quem? O O Crono lá Como que é o nome dele? Não é Crono não né Como que é o nome do cara? O Líder das Aranhas lá Sim Como que é o nome dele? Não tem CH no nome dele não? Eu esqueci Como que é o nome dele? Crollo Crollo Quase É Crollo Quase Curo Quase O Crollo Ok Então Aí eles estão lá É os dois mesmo Aí ele marca lá Fica mó tempão de preparação Ele vai pegando os poderes Que ele sabia que era Pra ele ganhar E O Rissoka ia morrer Ele consegue controlar Todo mundo da plateia Ele fez a plateia marionete dele Pra matar o Rissoka Carai É E ele se esconde no meio da plateia O Rissoka não conseguiu ver ele Carai Então todo 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 mundo que tava lá pra ver Que era tipo uma plateia gigantesca Todos eles viram ferramentas Pro outro cara usar contra o Rissoka Porém Ele planejou tudo pra matar o Rissoka Porém Rissoka não morre Mas ele perde a batalha Perdeu Perdeu a luta Porque né Caralho Também Mas aí o Rissoka Sabe aquela condição do NEM Que a Nerfepto usa Que é tipo assim Quando morre o NEM fica mais forte Lembra que ela Ela antes de morrer Ela Ah então o NEM dele ficou mais forte É Ele usa essa condição De depois da morte o NEM consegue ficar vivo O NEM consegue funcionar depois da morte Ele cria o rolê de Manter o coração dele batendo Caralho Mesmo morto O NEM dele manteve ele vivo Deu pra entender? Não foi que ele não morreu O NEM dele manteve ele vivo É diferente E aí ele consegue Mesmo com a explosão E com os bagulhos Que ele fica todo deformado Ele consegue viver Porque ele usou essa condição do NEM Que já tinha lá Que a Pitou faz isso Contra o rolê Muito foda Né Conceito de estratégia né cara Do grego estratégia E você Crono Você se identifica com esse cara? Por isso que você fez uma música dele? Nossa Virou o Twitter Do nada É Tuto Tweetei Virou o Twitter É foda O N-Rap já matou uns dois ou três corpos Ah mano O N-Rap se for ver o quintal dele Tem três corpos enterrados Eu Gente se alguém descobrir onde o N-Rap mora Virou o Record Cava o jardim dele Vai ter corpo lá Com certeza Vai com a Taja Se morar em apartamento Tem que quebrar todo o piso Ah mano Tchau Tchau Tchau